Bom dia, bom dia rapaziada, começando mais um vídeo Anderson Barros, Motovlog de Fortaleza Hoje eu vou fazer a Avenida Goldofredo Maciel, começando aqui na Parangaba E indo até Maracanau, Goldofredo Maciel é uma avenida que dá acesso a Fortaleza Maracanau ou vice-versa E indo até Maracanau E aí A partir disso eu vou aqui na padaria Fazer um lanche Não sei Rapaziada, retornando aqui o vídeo, já tomei café da manhã Agora vamos terminar de fazer aqui a Avenida Goldofredo Maciel Galera, o bairro aqui já é Maraponga Isso aqui é a Lagoa da Maraponga E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Farmácia, banco, tem tudo. E a noite é bastante movimentado. Os restaurantes, principalmente. Esquina do Camarão. Quando eu tiver outra oportunidade, eu vou passar aqui a noite pra mostrar pra vocês como é que é. Bastante movimentado. Galera, esse aqui é o Detran. Detran de Fortaleza. O local principal, ó. Esse órgão de trânsito é adorado. É adorado pelos motoqueiros. Pelos motoristas em geral aqui de Fortaleza. Não vejo a hora de ser privatizado. Carrefour da Maraconda. Carrefour da Maraconda. Carajás Home Center, vende material de construção. Carajás Home Center, vende material de construção, vende material de construção. Carajás Home Center, vende material de construção, vende material de construção, vende material de construção. Carajás Home Center, vende material de construção, vende material de construção. Carajás Home Center, vende material de construção. Vamos lá. 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 Já chegando em Maracanau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, ainda está interditado. Aqui, aqui é o limite aqui do anel viário. Se você for mais a frente, você vai sair no anel viário, valeu? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Tá, ó. Tá passeado por aqui, dá, tá, hein? Cara, dá, tu tem que pegar por ali, ó. Mas dá pra ir, moto, viu? O carro não dá, não. Mas moto dá. Dá por lá, ó. Dá, dá pra ir, viu? Valeu. Você tem que ir por lá Até a moto dá pra ir por lá Dá pra sair, viu Então deixa o like aí Se inscreve no canal, valeu Anderson Barros